Dor? Não. Dor? Não. Dor? Ficar assim tá bom, não. Desculpa, doeu? Não. Ah, ainda um pouquinho. Levanta a perna pra mim. Doeu? Não. A outra? Não. Agora aqui assim, levanta a perna inteira. Não, não, fica assim. Dor? Não. A outra? Não. Sem dor? Sem dor. Ficar assim tá bom. Tchau, papagaio. Vamos embora. Prontinho. Tá liberado.